Lideranças de tribos guaranis também protestaram em Brasília contra a redução da reserva indígena no Pico do Jaraguá. Eles estão acampados desde o início da manhã em frente ao prédio do Ministério da Justiça. A reportagem de Welson Kalinowski. Os guaranis improvisaram uma espécie de acampamento em frente ao Ministério da Justiça em Brasília. São cerca de 50 indígenas de diversas regiões de São Paulo em apoio às aldeias da terra indígena Jaraguá. Eles querem uma audiência com o ministro para revogar a portaria publicada no Diário Oficial no dia 21, que anulou a expansão da reserva para 532 hectares. Eles alegaram que a área atual, homologada em 1987, reconhecidamente a menor terra indígena do Brasil, além de não permitir que a aldeia cresça economicamente, impede ainda a prática de usos, costumes e tradições. A gente veio aqui buscar uma resposta do ministro daqui, para ver se a gente consegue conversar com ele, pelo menos receber dois ou três lideranças lá do estado de São Paulo para conversar com ele. E ele dá uma explicação do porquê dele ter voltado atrás com essa revogação. Então a gente quer uma resposta concreta, positiva ou não, mas a gente vai querer sair com essa resposta daqui. Então a gente vai ver aqui. Obrigado.